Acordo, olho pro lado, não vejo a sua marca O cheiro do meu quarto não é como estava Tomo café sozinho, sentado Imaginando você aqui, aqui do meu lado Olho no espelho, me arrumando, vejo teu sorriso Até na escada do meu prédio, você está comigo Andando em meia multidão, te sinto Livres, jovens, sozinhos Ainda tenho o quadro no trabalho, cor de mel Memórias e lembranças e um pedaço de papel Voltando vejo o pôr do sol brilhando Me lembro dos teus olhos sempre me olhando Mais um dia passo infelizmente longe de você Não te esqueci desde o acidente Deu pra perceber você aí do céu, me cuidando e me guiando Eu aqui da terra a cada segundo te esperando Livres, jovens, sozinhos É como eu vejo nós dois em um só caminho Mais um ano se passa e eu faço tudo igual Agora vou te ver, estou a caminho do hospital Livres, jovens, sozinhos É como eu vejo nós dois em um só caminho Mais um ano se passa e eu faço tudo igual Agora vou te ver, estou a caminho do hospital Eu vou te ver, estou a caminho do hospital Eu vou te ver, estou a caminho do hospital